Na Avenida Monsenhor Tabosa, mais uma loja foi arrombada. Inclusive, a situação de segurança naquela região já foi mostrada aqui no Cidade Alerta em outras ocasiões. Gente, esse é o quinto arrombamento em 15 dias no corredor comercial. Diga-se de passagem dos principais corredores comerciais da capital. Via de ponto turístico. E aí, o que é que acontece? O comércio está péssimo, a pandemia só veio para atrapalhar, o que já estava ruim. E os proprietários, que já não estão vendendo quase nada, continuam aí no prejuízo e agora sem saber o que fazer. Vamos ver aqui, na tela. A nossa equipe volta aqui a Monsenhor Tabosa. Olha, gente, essa loja que nós estamos mostrando aqui para os senhores, agora já foi ajeitada aqui, consertada aqui, né? Tudo direitinho, nesse momento. Foi consertada. Mas no dia de ontem, você vai ver a situação com a loja. Nós temos aí imagens. Além dessa loja, tivemos mais quatro lojas roubadas nos últimos dias. Arrombadas aqui nos últimos dias. Quer dizer, a situação continua fora de controle. Cidadão, o senhor que conhece bem as lojas aqui, tivemos, essa foi a quinta loja nos últimos dias? Isso, a quinta loja já, assaltada já. O prejuízo aqui foi muito grande, não foi? Foi, mais de dois mil reais, né? Ainda tem que ajeitar ainda as janelas, as portas ainda, né? De vidro, né? Que está quebrada, né? Que eles quebraram, né? Isso. Mas o que nós estamos vivendo nesse momento? Um bom tempo, aqui na Monsenhor Tabosa, tinha segurança. É esse o problema das viaturas? Fica à vontade. Isso, as viaturas, né? Só tem dois policiais. Aí não pode, né? Não pode ser isso. Aí fica assim, a gente sem segurança, né? Então faz um pedido aí, aproveita e faz um pedido aí ao comando aí do comandante aí da Bebetul pra colocar três policiais pelo menos, porque um fica na viatura e dois saem correndo atrás dos bandidos. Isso. Foi um pedido aí pra colocar mais três policiais, porque dois não dá. Dois não dá, tem que ser três ou quatro. Porque só dois não dá. Foi esse pedido aí, de segurança, né? Ok, muito obrigado. A gente preservou o cidadão aqui, que tomou um prejuízo muito grande. Ó, o vidro aqui foi quebrado, foi quebrado. E mais uma vez, mais uma vez. E tem mais quatro lojas aqui na Monsenhor Tabosa, que nos últimos dias foram vítimas de arrombadores. De pessoal, um que levou prejuízo de mil, outro dois mil, três mil. É dizer, a situação tá brava. E a gente pede aí, com todo respeito ao comandante do Bebetul, que se você sair perguntando aqui às vítimas aqui na Monsenhor Tabosa, todos vão falar a mesma coisa. As viaturas do Bebetul, com apenas dois policiais, somente dois policiais, um dirigindo e o outro do lado. Como é que vão pegar ladrão dessa maneira? Até colocando em risco a vida dos policiais. Águia dourada aqui da Monsenhor Tabosa para o Cidade Alerta. O fato é que se nós percorrermos a Avenida Monsenhor Tabosa, antigamente nós tínhamos pontos abertos do início ao fim. Pode me tirar da tela produção, pode deixar suas imagens lá da Monsenhor Tabosa. Hoje o que nós vemos é várias lojas fechadas, vários pontos com placas de vende-se ou aluga-se. E aí as lojas que ainda sobrevivem a essa crise, infelizmente os proprietários estão tendo que ter esse prejuízo a mais. Se investe em circuito de segurança, se investe em alarme, em segurança particular, mas mesmo assim parece não ter barreira para que esse tipo de ação aconteça. Em nota, a Polícia Militar esclarece que não houve redução no efetivo do policiamento pertencente ao Batalhão de Policiamento Turístico, que cobre a Avenida Monsenhor Tabosa. Segundo a PM, aconteceu um remanejamento de policiais para outras áreas da Praia de Iracema. O importante aqui é, independente de como a polícia se articule para poder manter a segurança nessa área, que, diga-se de passagem, é uma das mais caras por metro quadrado, que os proprietários de comércios, que as famílias, os moradores possam se sentir seguros. Aí é uma via de turismo. Isso aí atrai muitas pessoas. E mesmo com a pandemia, nós estamos com turistas na cidade. Nós estamos com cearenses indo fazer suas compras. Isso tende a afastar a clientela, porque as pessoas ficam com medo. Me respondem você que está do outro lado. Tem hora para acontecer assalto? Tem hora para acontecer furto? Tem hora para acontecer arrombamento? Não. Tem a hora da oportunidade. Teve oportunidade, puf, o negócio acontece. E por falar...